Ok, vamos tentar algo diferente E aí galera, já estamos aqui no modo derby Já vai começar E vamos lá ver o que vai dar O modo derby é isso aí Tem vários tipos de mapas como esse E players Contras Você pode fazer O bom mesmo é jogar com um grupo de amigos Se juntar e tentar roubar todo mundo Depois eu vou gravar o vídeo com a galerinha No modo derby Pra ficar bem legal mesmo Boa tentar ganhar aqui O mapa tá cheio pessoal Então eu nem vou pra ali Vou deixar o outro cair Aqui nali passou direto Meu Deus Bora ver aí Esperar esses dois de tudo se matar E boa no que vai dar aí Olha os dois ali Não, não acredito Nisso mano BOLTA FOC Eu ainda desviei mano Eu fui pra direita Depois pra ir pra esquerda O cara me derrubou ainda Como assim mano? Isso é maluco E... Pronto pessoal Voltei Já vai começar a auto-round aqui Bora tentar agora Pelo menos ficar até os minutos finais Oh amor de Deus Meu Deus Daqui a pouco tem um cara atrás de mim Eu vou cair agora Falei Porra Fudeu mano Fudeu velho Caramba Logo no inicio velho Por favor velho Sai daí pra eu poder correr mano Sério Cê vai CAAA Cagada NÃO NÃO Porra velho Hahahaha Não Por que velho Na moral Tô com muita saúde velho Na moral Não merece isso velho Olha onde é que eu nasci Não assiste aí com um ralado entre dois caras Mano Pra completar Meu Deus É né pessoal Vamos tentar aqui mais uma vez Que os cara que tá aqui hoje Os cara não tá pra brincadeira não Os cara que tá aqui hoje é crô O agulho tá barril hoje pra mim Novo aí né Dessa vez Ai porra Da redaredareda Nanananananana Nananananan Nããão Olão Nao No inicio de novo Não Ninguem merece isso Amanhã Chete Vou tentar derrubar alguém aqui né Aqueles dois ali não vai dar Aquele tou shouyou Acho que vai dar livre Sai de mim ô Tentar pegar um desses aí 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 vira vira minha não mano eu consegui desviar o carro pegou fogo é pessoal dessa vez não deu polícia nessa vez não deu pra mim morri várias vezes rapaz agora só está brabo só fiz um remédio nisso aí poxa já me morrendo nisso que esses gringos gringos fio da égua esse servidor que é americano opa aí tudo gringo essa mulher é bem dessa vez não deu galera espero que vocês tenham gostado aí da game play na próxima que eu trazer eu vou ganhar eu vou ganhar essa bagaça que eu vou deixar aquele like maroto muita gente que está assistindo aí não pode deixar um like eu vou ficar triste mas quem custa se deixar aquele like aquele like aquele like tá ligado é muito bom e legal valeu aí obrigado fui você gostou do vídeo comenta aí que é mais vídeo como esse comentário é que é outro modo comenta também o próximo vídeo que vou trazer vai ser de bf 12 galera é bateram fio de 2 aqui pega é seu bateram fio de dois de pôr e depois o que foi sua fechua 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 fechua